Gente, olha só quem tá aqui comigo no canal hoje, Garotos Bondshot, partindo presença aqui em Pontes da Serna. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Muito, mas graças a Deus. Maravilha. Ó, o público de casa quer saber, e nós aqui também, como começou todo esse alvoroço dos Garotos Bondshot. Vocês exploraram um vídeo na internet, certo? Sim, sim. E aí, como que começou? Quem teve a ideia de fazer o vídeo? Foi, nós dois devemos ter essa ideia, né? Aí os pais, o pai apoiou, o pai e a mãe, né? Ou o pai de vocês sempre foi grande influência por vocês, né? Ao começo de tudo mesmo, foi em janeiro agora, desse ano. No caso, tem um, tem um. Pouco tempo, né? Bem tempo. Fazer um ano de sucesso, mas estourou, meu tem seis meses. No começo, todo mundo faz um vídeo aí, falando com os pais, não tem vontade de ser cantor. Aí o pai, a mãe, se a gente não faz uns vídeos, se a gente dá uma dupla boa de cantor, de fojó, dois de irmão. Quando nós vamos fazer um vídeo, então, nós fizemos esses vídeos, sendo na 30 áreas da nossa casa. Na área de tabu mesmo, né? Aí nós fizemos, apostou na internet. Aí depois eu passei três meses, três meses, meus mencinhos, nós fizemos o Darna Rossa Pragana aí. Aí nós fizemos aquele vídeo funcionário assim, no P&S. Segurando aqui, né? Aí nós também fizemos aquele vídeo lá. Esse é o meu forró, né? Quando estourou. Aí estourou, estourou no sucesso, graças a Deus. Aí quando foi em agosto, estourou. Foi dois dias antes do aniversário. E foi dois dias antes do aniversário? Nossa senhora, você ganhou um baita de um presente, então? De Deus, né? Que maravilha, velho! Foi dia 2 de agosto, estourou. Aí o passado foi o aniversário dia 4 de agosto. Ah, eu também sou de agosto, poxa. A gente é meio vizinho, eu sou do dia 25. Você tem 18, né? Você tem 18 e o Hélio tem 21. Eu tô na casa dos 15. Isso, eu tô na casa dos 15 ainda. Me fala uma coisa. Bom, vocês foram criados no sítio. Eu também fui criado no sítio. Tenho muito orgulho de dizer isso lá em Vale de São Domingos. Antes da fama desse Alvoroço todo, o que vocês faziam lá no sítio, cara? Seria, roçava, tirava leite. De tudo um pouco. De tudo um pouco? Vocês são em 7 irmãos, é isso? 7 irmãos. 6 anos e 1 mulher. Ah, é? É um orgulho demais pra família, hein? Sim. Agora eu me falo uma coisa. Se vocês não fossem cantores, vocês não fossem cantores, o que que você em particular, Alésio, queria ser na sua vida? Ah, a gente era da roça, né? Meio difícil, né? Aí... A ideia era permanecer ali no sítio mesmo. Mas eu mesmo parei de estudar, parei estudar no sétimo ano, né? Ah, é? Você falou no sétimo ano? 4, 5 anos que eu parei de estudar, para ajudar meus pais. Ele falou que eu cheguei com a oficina de moto, né? Eu cheguei com a oficina. E eu... Você já foi empresário logo cedo, então? Eu cheguei com a oficina de moto, na São Luísa, na minha vida, eu cheguei atrás de pais. Eu cheguei com a oficina lá e... Aí deixou os estudos para trabalhar com a oficina e ali está conseguindo a vida. Claro. Aí eu mesmo parei de estudar para ajudar meus pais, né? Pai e a mãe, para ajudar eles na posse, né? Maravilha! Agora eu me falo uma coisa. O que que mais mudou na vida de vocês? Após a fama. Mas mudou muitas coisas, né? Eu estou muito feliz pelo sucesso. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer ao povo aí do Brasil inteiro, do mundo aí, né? Maravilha! Bom, agora eu quero pedir uma coisa para vocês aqui. Meu Sinegra, vou pedir para você ficar de pé. No vídeo que vocês fizeram na área de casa, vocês dançaram uma reboladinha lá. Fica de pé aí! Fica de pé aí! Quero que vocês me ensinam aqui como que foi essa reboladinha de vocês. Você ou Edson, é o que mais rebola nos índios? É ou não é o modelo? É ou não é a mesma coisa? Aí é a mesma coisa, vai, como é que é? Faz a reboladinha, que aí eu vou fazer um capacinho. Ah, é assim, ó. É aqui? Ó, ó. Olha só! A doutra é diferente. Vai, cara, velho. Olha lá. O Edson tá aquela quebradona dele toda. Olha aqui. Eu vou ver o papai de papu agora. Eu inventei a mão do papai de papu. Ah, é? Vai lá. Não é o papai da cindaleia, e como é o chapacinho? É, está de pra cá. O papai de papu, 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 o papai de papu. Aí é mesmo. O papai de papu. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, assim, assim, depois você vai aqui, e aí é o... agora dá pra você ter que ver diferente. Vai, é. Você é só aqui, né? É só no ram aqui. Eu sei o que eu tinha que eu tinha que dar um tipo de papai. A coreografia, às vezes vocês criam tudo ali. É vocês mesmos? É o estilo de vocês? É o estilo próprio, né, gente? Quem sabe faz assim, estilo próprio. E esse ram de vocês? Como que criou esse ram? Ah, eu tô em casa aqui, isso era uma família de família, como que foi? Então, né, assim, a gente tava na luna, aí eu tinha o estom de fazer ram, e eu fui fazendo ram de vocês. É uma brincadeira de casa que levou pra música, e deu certo, né? Sim, aí, isso. E o bordão lapado de veneno. Também, é seu também. Eu inventei. Mas, ele fazia o ram, aí estamos feitos, né, o início também, tive um compadre, é, esses bordões aí, eu falava, aí foi eu, aí fomos colar o mesmo, eu tentei o bordão lapado, lapado de veneno, né? que é tudo, todas as músicas que nós canta, no Mústria de Veneno, que nós já tem, faz um tempo, tem o bordão profal, na palha de veneno, e, e eu fiz o, e todo o chifão também, faz o nosso grupo profal, o Elipus é uma palha de veneno, eu já não sei, uma palha de veneno, tá lá. Maravilha, bom, gente, eles são sucesso, já fizeram aí diversas parcerias, pra nós encerrarmos aqui, canta um pedacinho aí, daquela que é sucesso, aí eu vou... Agora, vai sair, não, se sai, eu vou ficar aqui, então vai lá, vocês cantam que eu vou dançar aqui com vocês, então, você acha que eu vou correr, ou não, pode cantar, vamos ver então, que ela se correu, vai lá agora, ó, eu vou tocar, meu forró, na cena, o chão levanta, por mais meu forró, vou tocar, dança, dança, dança e vá, eu vou tocar, meu forró, na cena, o chão levanta, por mais meu forró, vou tocar, dançar, 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 sem parar, gente, esses foram os garotos, bons shots aqui no nosso canal, até mais, viu, com realização de DJ Nailto, o fera, os garotos, subiram no palco, no balneário, beira rio, e deram aquele show, quem estava no local, não ficou parado, do acidente. O que dê a água, o chão levanta, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou roça, essa bicha, eu vou dar o olho, vou olhar, dança, dança, com esse cara, eu vou tocar, eu vou tocar, se desfile, as bofinhas, pelas cidades, o mundo de planéis, no bailo, o país, e pegar cerveja, O amador é minha, o amador me direto Cont Riverlias pela cidade Que manante e vantade É mesmo sem LinkedIn O amador é meu, a palca de orgulho Cuidado do amor, só �antar Aqui do meu namoro E julgam o amor de osor Só para ter melhor